Já presteu atenção que tem aqueles galos de campina que na briga saem, mas não significa que ele correu? Ele simplesmente não quer brigar, ele quer ficar na dele. Ele não esfria. Galo de campina que briga, galo de campina que canta. É esse que você quer criar. O macho não, o macho já começa... Colocar fibra no passarinho. O joão assim... Uma fêmea... Sabe, meus amigos, o galo de campina. E aí, como faz o costado preto, como não, isso não interessa. Nem todo galo de campina será brigador. Você que gosta. Nem todo galo de campina será muito cantador. Um bom cantador. E nem todo galo de campina será frio. Vamos falar sobre isso, meus amigos? Primeiro, eu convido a você a se inscrever nesse canal. Nos dá uma força aí. Compartilha. Com amigos. Se você está inscrito, ativa o sininho. Vejo que poucas pessoas estão assistindo os nossos vídeos. E... Bom, vamos lá. Três tipos de galo de campina. E você precisa saber qual é o teu galo de campina. Se o teu galo de campina já é pronto, você sabe do que é que eu estou falando. Você já sabe para que é o teu galo de campina. Você que tem um galo de campina há mais de cinco anos, você já sabe quais são as manhas, né, galera? Você já sabe aí qual é o manejo ideal para o teu galo de campina. Tem manejo que não se aplica a galo de campina A. E tem manejo que não se aplica a galo de campina B. E tem manejo que vai dar certo para os galos de campina. Vamos embora. Nem todo galo de campina vai ser brigador, viu? Você que está com essa expectativa aí de pegada livre. Nem todos vão servir para esse processo. O que leva um passarinho ser bom de pegada livre? Eles ficam praticamente cegos na briga. Isso é uma metáfora. Não estou dizendo que o passarinho fica cego. Eles ficam praticamente cegos na briga. Eles só enxergam o campina. Se ele brigar solto, naquele momento ele faz a mesma coisa. Cai só o bolo no chão. Ele inculca na cabeça dele que o ambiente dele passou a ser gaiola. Na verdade, todas as aves têm que ter isso na mente. Ambiente, gaiola. Por isso que o passarinho canta de gaiola na mão. O passarinho não canta de gaiola na mão porque está gostando do dono, não. O passarinho canta de gaiola na mão porque está sentindo confiança na gaiola. O passarinho canta de gaiola na mão porque sabe que a gaiola é dele. Quem tocar na gaiola, ele vai lá. Se pardar o vinhel, ele vai lá. Se outro campina tocar, ele vai lá. O passarinho passou a gostar do ambiente da gaiola. Mas nem todos vão ter essa fibra para a briga. A fibra de briga faz o passarinho cantar menos. Procura saber aí na tua região. Se você conhece alguém que tem um galo de campina que briga muito. O galo de campina é muito bom de briga. Repara, canta menos. Existem os que são completos, mas em sua maioria canta menos. Galo de campina, bom de cantoria e ruim de briga. Esse é o mais famoso. Esse é o mais famoso, meus amigos. É aquele galo de campina que ele é bom de cantoria e ruim de briga. Para ser sincero, eu gosto desse galo de campina. Por que, Rosnaldo, você gosta desse galo de campina? Porque, afinal de contas, a gente cria o passarinho para ouvir a melodia. A gente não cria o passarinho para botar, para levar a porrada ou dar a porrada. A gente cria para ouvir a cantoria do cantor. Então, existe o galo de campina que são muito bons, mas muito bons de cantoria. Quando eu iniciei aqui o canal, eu tinha uma parede de galo de campina e me desfiz desses galos de campina para o amigo. Coloquei esses galos de campina dentro do meu carro e fui entregar. Os galos de campina saíram batendo ordem até na casa do companheiro. Foram zoando, zoando até chegar lá. Chegar lá, entreguei e continuaram do mesmo jeito. Passarinho que canta muito, eles passam a ter gaiola como seu território. Volte a dizer, por isso que cantam aqui, de gaiola na mão. Quando você vê um passarinho cantando de gaiola na mão, esse passarinho é bom de cantoria. Muito bom de cantoria. O passarinho que gosta de briga, quando o criador sai com ele para o mato, ele vê o seu inimigo, ele fica correndo no piso da gaiola, correndo muito no piso da gaiola e trava um pouco a cantoria. Nesse momento ele não trava por completo, mas trava um pouco. Principalmente azulão. Galo de campina é muito semelhante. Mas o que é que faz quando o galo de campina, ele é muito bom de briga. E quando ele vê o seu inimigo, joga as asas nas costas e começa a saltitar e esquece de cantar. Você lembra que eu já ouviu falando aqui que o galo de campina para açoitar muito ele precisa de sossego? Você não vai ver um galo de campina cantando de açoito e saltitando. Galo de campina para açoitar ele tem que estar agarrado no puleiro e quieto. É como se ele estivesse sentado. Ele se senta no puleiro e fica só nessa. Fica só na melodia. Sentado no puleiro. Então o galo de campina de briga, o galo de campina de cantoria. Se você tem um galo de campina que canta muito, não bote para frente. Você pode arrumar um galo de campina que não canta muito e se arrepender. Galo de campina que briga, galo de campina que canta. É esse que você quer criar. É o galo de campina completo. É o galo de campina que ele sabe medir a sua fibra. Ele tem um temperamento psicológico, cara, muito decente. Ele não... Ele não deixa explodir a sua fibra para a briga a ponto de travar a sua cantoria. Ele é um galo de campina moderado. Na briga, se der para ele sair, ele sai, mas não esfria. Já presteu atenção que tem aqueles galos de campina que na briga saem, mas não significa que ele correu? Ele simplesmente não quer brigar. Ele quer ficar na dele. Ele não esfria. Por quê? Porque ele quer manter fibra de cantoria. Se ele esfriar, ele não vai cantar. Quando o galo de campina voa, ele abre o açoite. Quando tu chega em casa, depois que ele saiu da briga, de pendura, abre açoite. Esse galo de campina, ele é equilibrado. Ele tanto gosta de dar uma briguinha, como gosta de cantar muito. Então, esse galo de campina, eu aconselho a você segurar esse passarinho. Valeu, meus amigos! Espero ter contribuído, espero ter ajudado. Se você gostou, deixa aí um like. Se não gostou, deixa aí deslike. Fique com Deus. Um forte abraço. Valeu!